Policiais federais do município de Epitassolândia estavam realizando fiscalização de rotina no posto da Polícia Federal em Assis, Brasil, quando fizeram a apreensão de mais de 23 quilos de cocaína. A droga estava em poder de um peruano que viajava do Peru para o Brasil em um ônibus. Dentro da bolsa, os policiais encontraram a droga. O estrangeiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Em depoimento, o peruano afirmou que a droga estava sendo levada para Rio Branco, onde ia entregar para uma pessoa e ganharia cerca de mil reais pela entrega da cocaína. O peruano que foi preso no município de Assis, Brasil, foi trazido aqui para a delegacia do município de Epitassolândia para o delegado realizar todo o flagrante e nesta quinta-feira já foi encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará à disposição da justiça e vai responder por tráfico internacional de drogas.